Olá boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal do Paulo Semares. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Miguel, para nos mostrar o seu Golfo 2. Não percam-me, até já! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Miguel, este carro é de que ano? De 89, de 1979. Já que tens o carro há muito tempo. Tenho um carro faz um ano, tenho por aí o nosso amigo Vítor Maranho, com 80 mil quilómetros. Neste momento está com 92 mil. Diz qual é a sua entrada deste? 1200, é um carro que se porta bem, nunca me deixou de ficar mal e gosto dele. Direto a um destino de abraço, não é? Claro! 4 velocidades, 4 velocidades, já nem é 5, é 4 ainda. Ainda é 4. Arco acionado, nem melo, é ar forçado, é ar forçado. De resto, manutenção, já fizeste alguma no carro? Já, 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 já mudei os filtros de óleo, do óleo, do óleo, do óleo, do óleo, do óleo, já mudei tudo. E conseguiste lá já com facilidade, os feitos de peixe de carro, ou já está alguma dificuldade? Há dificuldade nas peças, porque já não fazem, eu tive que substituir a junta do óleo, já não consegui arranjar, teve que ser feita à mão. Não teve que ser feita à medida, não é? Sim, teve que ser feita à medida, porque eu já não, a Golf já não te abrigo. Visto com a velocidade, notas alguma diferença, ou é uma monta de 5? Ao primeiro não estava, porque ele acelerava, eu chegava à 4ª, e ele para meter a 5ª e meti-lhe a 3ª. Não há dificuldade nenhuma. Ah, esta é uma questão de hábito, não é? É uma questão de hábito, nós estamos habituados à 5ª, e quando ele chega àquele ponto de rotação, nós vamos para meter-lhe a 5ª e mete-se a 3ª. Este é o teu carro dia-a-dia, com o meu todos os dias? Há, com o meu todos os dias. Fazes quantos quilómetros por dia, mais ou menos? Entre os 40, 45 quilómetros por dia, mais ou menos de carro. Notas alguma coisa na gasolina, que bebe muito, bebe pouco? Não, não é normal, eu, para terem uma noção, no metro 20 euros, faço 180 quilómetros, 190, depende do que me carregar. Ainda bebe bem? Ainda bebe um bocadinho. Ainda é carburador também? Tudo. Não é, não é exigeção? Nada. Só por aí bebe logo mais. Este selo, não é paga selo? Paga, paga 15 euros. 2, 15 euros de selo. Porque eu não quis pôr como clássico. Se pagar como clássico, não paga o selo e o seguro é mais barato. Mas só posso andar 2 dias por semana. Pensei que cadava sempre. Não. 89, de que ano é que é considerado clássico, mais ou menos? A partir de 85, ele já é considerado um clássico, este carro. No seguro e tudo, está como clássico, um carro clássico. É, mas o carro está direitinho, mesmo que precisas entrar e tudo, não fazes grande esforço. Não, não. Está tudo a funcionar, esmanómetros. Está tudo a origem. Menos o rádio, não é? O rádio eu não consegui arranjar o rádio de origem e manter-se o rádio. De resto, um carrito de prato com ansiedade, tirando aí a direcção de dedo a braço, não é? Para estacionar, não é fácil. É um bocadinho, não é fácil. Em vez de ir para o ginásio, faço aqui o ginásio. Vou usar aqui o interior do carrito. Eu sou aqui o rádio, aqui não é da origem. Este manómetro, volante, daquilo de origem. Está com quantos quilômetros? 92 mil. 914. De origem, também. Bem, tu já tiveste um acidente com o carro, não é? Bichaste ali a parte de trás, foi? Foi. Um dia fui a reunir o rádio, entrou-me ao estacionar, ao fazer a manobra, o pé fugiu-me do acelerador, que me estava engatado na marcha atrás, dei cabo da traseira de nossa migueirosa. Também já raspaste aqui o carrito de lado? É, porque foi na casa. Ali de casa, como não está habituado, e isto é direcção acida a braços, lá fui ao ator. E estás a pensar, por exemplo, pintar o carro, estás a pensar assim, mantê-lo de origem, a cor, a pôr umas jantes? As jantes não, porque eu quero manter este carro de origem, mas pintá-lo posteriormente, agora no verão, devo pensar em pintá-lo. Porque eu quero manter o carro todo de origem como ele está, como ele veio de fábrica. E vais manter esta cor, ou vais mudar para o outro? Não, vou manter, vou manter, quero manter-lo conforme ele era. E do rádio, estás a pensar, pôr no rádio também de origem, procurar, que às vezes aparecem no olho X? O rádio, o rádio, já tenho procurado e não há, não aparece nada, não é fácil. É no sucato? Nada, nada, já fui ao David, ao sucateiro e não encontrei. Porque senão, até eu fui ao rádio. Ok, e é assim pessoal, ficámos aqui com o carro do nosso amigo Miguel, um Golfo 2 original, menos aqui o rádio, não é? Mas está a tentar resolver isso, vai ficar aqui originalzinho. Está aqui um carro de 5 estrelas, estraninho, não sou barulhos aqui nem plásticos, nem nada. Está mesmo um carrinho de 5 estrelas. Está pessoal, até o próximo vídeo. Até o próximo, obrigado.